E é isso aí rapaziada, para quem não acredita no impossível, pode acreditar, pois o impossível se tornou possível, porque o impossível aconteceu, novos episódios de Naruto Shippuden dublado estão sim confirmados para serem lançados na Netflix, não é mais uma teoria, não é mais uma especulação, dessa vez é realmente verdade, mais de 100 novos episódios de Naruto Shippuden dublado foram cadastrados nos servidores da Netflix, ou seja, os episódios já estão prontos no sistema interno da plataforma, só falta ela liberar para todo o público, Isso é simplesmente sensacional, depois de quase 10 anos de espera, sério, foi quase uma geração inteira esperando, finalmente teremos a continuação de Naruto Shippuden sendo lançada, e o melhor de tudo, dessa vez vai ser para finalizar o anime, sim, exatamente, Naruto Shippuden não vai mais ficar incompleto, aos poucos, sim, a dublagem estará completa, Se você é um grande fã do universo de Naruto, e estava esperando por esses novos episódios, assiste esse vídeo até o final, pois aqui, eu vou comentar tudo, sobre os novos episódios que foram confirmados, todas as temporadas e todos os arcos que estarão sendo lançados, e também, vou falar a possível data para esse novo lançamento, então assiste esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza, que você vai gostar do que eu vou falar aqui, Bem rapaziada, eu realmente não sei nem para onde começar esse vídeo, está todo mundo incrédulo, está todo mundo sem acreditar, nessa notícia que acabou de ser confirmada, ela foi confirmada ontem, no dia 9 de agosto de 2024, depois de quase 10 anos, parece até brincadeira, eu até fui ver a data, se a gente não estava no 1º de abril, e felizmente não, a gente está em agosto, não tem como ser dia da mentira, realmente, Naruto Shippuden dublado estará voltando, E bem gente, dessa vez, podem se preparar, porque são muitos, muitos episódios mesmo, e eu não vou ficar enrolando não, eu vou direto ao ponto, para vocês terem noção, já foram confirmados, duas novas levas de episódios para serem lançados, mas antes de tudo, eu vou falar primeiro aqui nesse vídeo, sobre a primeira confirmação de novos episódios que teve, e ainda essa semana, eu irei comentar sobre a outra nova leva de episódios, que também já foram cadastrados, no sistema interno da Netflix, ou seja, são tantos episódios que estão sendo cadastrados, que eu vou ter que dividir, essa notícia em dois vídeos, exatamente, é muito episódio mesmo, quem é fã de Naruto, pode se alegrar, porque agora, já é mais do que oficial, o anime vai voltar para o hype, exatamente, como foi com One Piece, quando a Netflix lançou a dublagem de One Piece, lá em 2020, agora, a Netflix vai reacender a chama de Naruto, e a vontade do fogo, irá predominar, e bem, como eu já falei, eu vou falar apenas sobre a primeira confirmação, a segunda confirmação, vai ser em outro vídeo, e a primeira confirmação, é que os episódios 113, até o 242, foram cadastrados, nos servidores da Netflix Brasil, eles chegarão a plataforma futuramente, com dublagens, e legendas em português, ou seja, a primeira confirmação, é que são mais de 100 novos episódios, cadastrados, de uma vez só, será que esses episódios, vão ser lançados, todos de uma vez só, na Netflix, bom, eu acho um pouco difícil, principalmente, porque são 6 arcos diferentes, só entre esses episódios, então é muito difícil mesmo, que a Netflix entregue logo, tudo de uma vez, provavelmente, ela vai fazer, que nem ela faz com One Piece, que é postar 2, ou 1 arco, de vez em quando, durante o ano, provavelmente, ela vai lançar uns 4 arcos, 5 arcos de One Piece, por ano, ou por semestre, vai depender, realmente, do quanto ela está disposta, a postar novos episódios de Naruto, porque com One Piece, ela costuma ser bem criteriosa, ela costuma postar pouco, mas vamos ver, se com o Naruto, vai ser diferente, né, tem muita chance, dela lançar, sei lá, 50, 60, 100 episódios, de uma vez só, vai que, né, não custa sonhar, e outra notícia, também, referente a esses novos episódios, é que a 6ª temporada, de Naruto Shippuden, que é a partir do episódio 113, já está recebendo, a legenda, em português, ou seja, as sinopse dos episódios, também já estão sendo traduzidas, e uma ótima notícia a respeito disso, quando a Netflix faz isso, é porque ela já está quase preparada, para lançar esses episódios, então, se essa nova temporada, já está recebendo tradução das suas sinopses, é porque, provavelmente, ou vai ser lançado no mês que vem, ou daqui 2 meses, de todo jeito, está muito perto mesmo, e agora, eu vou comentar, sobre os novos arcos, que estarão sendo lançados, E, ó, finalmente, já está confirmado, teremos o arco do Pain, dublado, finalmente, veremos essa luta dublada, inclusive, eu espero que a Netflix, faça alguma coisa, para melhorar a animação dessa luta, porque, realmente, do jeito que está, não vale a pena, se ela for melhorar a animação, que nem ela faz com alguns animes, vai ser muito bom, mas, enfim, o primeiro arco a ser cadastrado, foi o arco, a profecia, e a vingança do mestre, e vai do episódio 113, até o 143, lembrando, esse arco, é original, ele não é filler, eu vou falar sobre cada um dos arcos, aqui, e vou comentar, se ele é filler, ou não, porque é muito importante eu fazer isso, porque, de fato, a Naruto Shippuden tem muito episódio filler, e o próximo arco, é o arco das 6 caldas livre, que é do episódio 144, até o 151, e esse arco, é filler, após ele, vem o arco, os dois salvadores, que vai do episódio 152, até o 175, e esse arco, é original, após ele, vem o arco, passado, a vila da folha, que vai do episódio 176, até o 196, e esse arco, é filler, e continuando, vem o arco, reunião dos cinco cag, que vai do episódio 197, até o 221, e por fim, dessa primeira confirmação, vem o arco, o paraíso na água, que vai do episódio 222, até o 242, e é um arco filler, como vocês puderam perceber, são realmente muitos arcos mesmo, com o passar do mês, eu vou comentando sobre cada um deles, à medida que a Netflix, for lançando novas informações, e dizendo qual arco vai lançar primeiro, e só lembrando, para quem está em dúvida, o arco do Pain, é o arco dos dois salvadores, que vai do episódio 152, até o 175, e com toda certeza, vai ser o melhor arco, dessa primeira leva.